Fogo! Usar uma arma de fogo vai muito além de puxar o gatilho. É preciso conhecimento, treino e preparo psicológico. Delegadas, agentes e escrivãs das 24 cidades, que fazem parte da terceira delegacia regional da Polícia Civil, participam de um curso de atualização em Anápolis. Um curso diferenciado, os instrutores têm um modo diferente, mais paciencioso. As mulheres não ficam intimidadas com a presença dos homens, então a gente preferiu fazer agora exclusivamente para as mulheres. Formas mais rápidas de carregamento, tipos de munição, limpeza e manutenção. Tudo isso é abordado de forma teórica e prática. As pistolas precisam estar em perfeito estado e a policial acostumada ao funcionamento dela. Afinal, ela precisa ser mais ágil na hora de um confronto com um bandido. Esse curso é um curso de atualização, onde a Escola Superior vem trazer para o policial atualização em relação ao uso e emprego da arma de fogo, para que ela trabalhe com a sua arma, com segurança, respeitando as regras de segurança, respeitando os procedimentos aplicados, a doutrina com a utilização do armamento durante o serviço. Com a crescente escalada do crime, é necessário que a polícia esteja preparada para responder à altura, caso seja necessário. Além das pistolas calibres 380 e .40, as policiais também receberam treinamento para operar as novas armas da terceira regional. A espingarda calibre 12, a submetralhadora .40 e também o fuzil 556. São armas tão eficientes e poderosas quanto as que estão nas mãos dos criminosos, deixando a polícia mais preparada para combater o crime. A arma de fogo é um instrumento de defesa, então é indispensável que o manusear da arma seja técnico, estudado e treinado. A polícia está preparada, estuda, faz cursos para saber como e quando usar essa arma. O bandido não, ele vai usar quando ele achar que está sendo ameaçado ou para conseguir alguma coisa, e a gente tem que estar preparado para impedir essa ameaça.